General Heleno, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi veiculado pela grande imprensa um áudio do senhor, informando que precisava tomar dois Lexotan na veia por dia, para não levar o ex-presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o STF. O senhor poderia explicar melhor isso? E qual seria essa atitude mais drástica? Sem essas doses de extra, de calmante, o senhor levaria o ex-presidente a tomar uma atitude impensada e drástica? Eu vou passar o áudio e em seguida o senhor responde. Por favor, o áudio. Estamos enfrentando uma divergência, vou evitar o Zaraty, mais forte, entre os poderes, que é de nome de público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe permessa. Não é, não pode fazer isso. Está tentando esticar a corda até ela reventar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte 2 ou 3 do ministro do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar a dor ex-presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. General, eu vou repetir. Que atitude drástica seria essa que seria tomada contra o STF se o senhor não tomasse essa dose de calmante para acalmar o presidente? Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito, de maneira jocosa, porque primeiro que Lexotan não se toma na veia, então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então, houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderiam desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele.